Glória, adeus! Hey, olha eu aqui de novo, rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio do nosso Paladino Daciolo. E hoje, rapaziada, a gente vai atrás de dois talismãs, na realidade. Eu queria pegar pelo menos esses dois, que no caso é aqui na Ruínas Queimadas por Dragão, que a gente vai pegar um teleporte que vai jogar a gente pra outro lugar, a gente vai pegar um talismã que aumenta o dano de milagre, e a gente tem que pegar o talismã do Besouro pra aumentar a quantidade de almas que a gente ganha, né? E também dá uma passada nas minas aí, pra poder upar direto nossa arma pro nível mais alto que tem. Então bora lá. Pra começar, vamos nas ruínas queimadas pelo Dogão aqui, né, mano? Sai daqui, morceguinho. Beleza, chegando na ruína, aqui tem um lugar onde a gente pode descer. Tem uns ratinhos aqui, eu recomendo que você mate os ratinhos só por garantia mesmo, saca? E aqui dentro a gente vai encontrar o nosso baú. Baúzinho trap padrão, que vai levar a gente pra PQP. De que, Elidio? Lá longe mesmo. Túnel pedrilhante de Célia. Esse lugar aqui é um tanto tenso, beleza? É, chances de levar hit kill são bem altas. E isso aqui vai ser meio que uma missão sussuída, né, mano? Então, bagulho louco. Pega a graça, senta na graça. E vambora, rapaziada. O esquema vai ser o seguinte, a gente vai passar no carreirão aqui, beleza? Não ignora tudo, esqueça tudo. Simplesmente corre, mano. Porque se você tomar muito hit aqui, a morte é muito rápida de acontecer, beleza? Então a gente vai só fazer o caminho pra já... Pula aqui direto, já vem pra cá direto. Pula aqui embaixo direto. Só corre, meu irmão. Valeu, valeu, valeu. Uma pedra de forja sombria, quatro. Beleza. Essa pedra vai ser muito útil. Aqui temos pedras de forja, cinco. Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Ai! Não! Eu vou morrer! Isso que dá ficar parando pra... Morre. Hum! Hum! Bicho chato, velho. Subi uma escadinha, na moral. Mas aí tem um... Cara, eu sempre me pergunto, o que são essas paradas brancas que esses bichos jogam em nós? Não me respondam, eu não quero saber. Beleza. Aqui você corre. Corre louco, pega o talismã aqui e vaza, meu irmão. Ou não vaza, né? Ou só aceita que morreu. E aquilo, se você não tem amor à vida, você pode tentar enfrentar a fera de cristal que tem aqui dentro. Eu recomendo. Mas eu não sei se tem como sair daqui sem bater nela. Ainda mais porque, né? Ah, a gente já tá morto. Tamo aqui com o talismã da tela do fiel. Aumenta a potência de encantamentos. Isso vale pra todo tipo de incantation, beleza? São as spells que você casta com esse talismãzinho aqui. Em vez de castar com o cajado. Vou aproveitar que a gente já tá aqui em Caelid. Tem uma estradinha aqui por baixo que leva até o mapa. Eu vou pegar direto o mapa dessa região, cara. Vou aproveitar e já pegar a graça que tá aqui. Essa graça vai ser bastante interessante. Tem um boss aqui na frente que a gente pode tentar enfrentar depois. Eu não sou muito fã de enfrentar os boss de Caelid logo no começo. Temos mais predas. Pedra de forja nível 4. Arco de runa. É o mano do algodão doce passando aqui na rua, velho. Muito bem. Se eu não tô enganado... Ali, o mapa tá ali, ó. Muito bom. Mapa de Caelid agora a gente tem a parte de baixo também. Tranquilo. Inclusive tem um vendedor aqui, rapaziada. Eu gostaria de fazer um negócio com vocês aqui. Uma brincadeira. Cadê aqui? Inventário. Deixa eu estourar uma runinha. Seguinte, rapaziada. Build de paladino. Eu não sei muito bem que é a armadura que eu vou usar. Mas eu quero usar esse capacete aqui, beleza? Essa é a ideia. Básica. Então eu vou fazer o seguinte. Vocês vão ter que fazer pra mim aí. Manda um set de armadura que vocês gostem. Que combine com esse capacete e fique parecendo um look de paladino. Mas tem que ser usando esse capacete, beleza? Vai ser meio que uma brincadeira aí se você tiver com vontade de dar umas dicas aí ou de montar o boneco. Vai ser muito bom ter uma armadura aí montada por vocês, rapaziada. Continuar aqui. A gente precisa pegar o item que fica nesta caverinha aqui, se eu não me engano. Eu acho que a gente peita. Só que a gente vai ter que entrar por Caelid do lado padrão. Porque não tem como subir daqui, beleza? Então vamos ter que fazer o caminho padrão aqui no arredores do vilarejo e ir pra Caelid. Tem que tomar cuidado com a Anastasia, que ela pode invadir a gente. Inclusive seria até interessante se eu conseguisse deitar a Anastasia. Vamos tentar deitar a Anastasia, velho? É interessante porque ela dá um talismãzinho pra gente de escorpião sagrado. E assim como escorpião mágico, ela aumenta o dano sagrado, né? Então como a gente tá usando um paladino que usa de dano sagrado, basicamente, vai ser interessante. Vamos tentar matar ela aqui. Não deve ser tão difícil, vai? Vou aproveitar e já pegar a graça antes dela aparecer. Várias tentativas pra matar ela. Mas causa dano. Olha o choquinho. Ô, louco, ela desviou no pulo, velho. Sai, Anastasia. Anastasia, você tá começando a me dar medo, Anastasia. O que aconteceu? Cadê seu... Por que você tá com o iframe? Você não devia estar com o iframe. Talismã de escorpião sagrado, beleza. Se a gente precisar usar, a gente usa isso aqui. Livro de receita do missionário. É, ou pede a linha prateado, se eu não tô enganado. Que aumenta a descoberta de item. Mesma coisa do pé de galinha dourado, tá? Só que a diferença é que você ganha item discovery, em vez de runa a mais. Beleza. Entramos em Kayled de verdade. Kayled é um lugar complicadíssimo, rapaziada. Um monte de inimigo perigoso. Não é... Eu não recomendo você tentar lidar com nenhum bicho grande aqui, beleza. Tem uns cachorros, que dá até pra você enfrentar um de cada vez. Mas... Eu não recomendo que você encare os passarinhos, beleza. Os pica-pau... Os abutre pica-pau do inferno. Não... Encare eles. Não tem como, velho. Na moral, os bichos é foda de matar, velho. Comendo que você saia correndo. A gente vai seguir essa ravina aqui. Beleza. Assim que você estiver chegando no fim da ravina, que é mais ou menos nesse ponto aqui, você vai encontrar um lugar pra descer ali, ó. Tá vendo? Tem um... Meio que um lugarzinho pra cair. Eu não sei se dá pra ver ali no cantinho da ravina. É... No finalzinho da ravina, tá? É esse ponto aqui, exatamente. Só seguir pela ravina até o momento que você vai chegar aqui. Aqui tem um lugarzinho onde você pode... Tentar cair. Essa caverninha aqui... Ela tem uma boss battle um tanto complicadinha, mas não é tão difícil. E contanto que você não acabe pegando a doença, né? A podridão. Você consegue até matar os boss tranquilo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pra cá, pra cá. A gente fica aqui em cima. Espera aquele negócio ali soltar o negócio pra cima. E vai. Usa o pulinho pra... Não rola, beleza. Aí, ó. Deu certinho. Não rola nesse líquido aqui, beleza? Porque se você rolar, seu personagem vai ficar coberto com o negócio. E você vai tomar dano por segundo dessa podridão escarlate do mesmo jeito. Vai estacar a barrinha ali e você vai começar a levar dano. Tenta não tomar essa podridão escarlate até chegar no boss, beleza? Se isso acontecer, meu irmão, você tá lascado. A podridão escarlate aqui no Elden Ring é tipo a toxina de Dark Souls, beleza? Tipo, você sabe que se você ficar intoxicado na série Souls, é basicamente o mesmo efeito. Toma muito dano por segundo, beleza? E aqui a gente chega na sala do boss. Vamos ver se eu dou conta? Invocar os cachorrinhos. Os cachorrinhos aqui servem mais pra dar aquela... Aquela distraída no boss, beleza? Até levantar... Porque vai levantar um outro ali. Droga, ele bufou, velho. Esses cavaleiros da podridão, eles viram inimigos comuns mais pra frente, tá? E é aquilo. Ataque de pulo, mano. Ataque de pulo é roubado. Lembre-se disso, sempre. Só no ataque de pulinho. Tomou, de novo. Esses bichos aqui são muito batata, velho. É batatão esses bichos aqui. Lembrando, assim que aparece a tela de vitória, você pode já equipar o talismã do Scaraveli e pegar a alma a mais. Se for rápido, você consegue, beleza? Tranquilinho. Agora a gente tem um talismã que vai aumentar nosso ganho de runa. É bastante interessante, principalmente pra farm, beleza? Se você usar junto com o pé de galinha dourado, isso aqui fica absurdo a quantidade de runa que você ganha. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar pra jaupar a arma. A gente vai direto pra uma caverninha que fica aqui, ó. Tá vendo essa caverninha aqui? Vamos pra lá? Pra pegar o sino de minerador de pedra de forja 1 e 2. De minerador de pedra de forja 1, que dá a pedra 1 e 2. O sininho permite com que a gente buie. A gente vai conseguir buiar nossas pedrinhas com a veinha. O que é buiar, Gabi? Buiar é você comprar, só que em inglês e em portuguesado, né, mano? Você tá ligado o porto em inglês? Então, é mais ou menos isso, mano. Tem que levar em consideração que as palavras em inglês podem até ser mais legais. Porém, a conjugação é horrorosa, tá ligado? Então o que a gente faz? A gente conjuga em português, mas fala as palavras em inglês. Então você pensa comigo o seguinte, você pensa a palavra, tipo, fumar, cara. Fumar é uma palavra meio feia, saca? O que é mais legal que fumar? Smocar, mano. Ó, velho, nós smoke. Então, tipo, eu smoke, tu smoke, eles smokem aí, ó. É muito mais legal. E fumar, pfff, que lava, feia. O buiar que a gente vai estar aí na boca da caverna, velho. Esse aqui é o túnelzinho pedrilhante de Raya Lucária. Tranquilo. Chegamos. Túnel pedrilhante de Raya Lucária. Esse lugar aqui é complicadinho, velho. Complicadinho não, ele é de boa. Pedra de Forja Sombria 2. Dá pra formar umas pedrinhas aqui, tranquilo. Cheio de inimigo mágico aqui, beleza. Inclusive, o boss é um Cristalian. E Cristalian, vocês vão ver que é batata, se souber como lutar contra ele. Pedra de Forja 2. A gente já começa a pegar até umas Pedras de Forja 2 aqui, que é interessante. Inclusive, também tem umas Pedras de Forja 3 aqui já. Então a gente pode ficar tranquilo em relação à pedra, velho. Me dê pedra. Vixi, eu tô pesado, rapaziada. Tô pesado, vou ter que tirar o escudo. Minha dourada, me dá Preda. Preda! Quanto mais o tempo passa, maior tem que ser as Pedras, meu irmão. É a vida. A graça é que todo elevador parece igual, né? Tem um lugarzinho exatamente igual pra você pular aqui. No mesmo lugar. No mesmo ponto do elevador. Pedra de Forja Sombria 2. Pedra de Forja Sombria 3. Aqui dá pra cair, beleza. Você não morre. Oi! Soladinho. Aqui a gente pisa pra desbloquear o elevador. E volta. Na verdade, não, cara. Putz, eu tinha que... Não, não, não. Volta, 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 volta. Se eu não me engano, tem pedra lá em cima, rapaziada. Ah, tem uma pedrinha ali, mas é bem longe, na real. Na verdade, isso aqui é o começo da dungeon. Ou parkour, hein? Ah, mas esse parkour aqui tá suave. É só não correr. É só não ser um batata e correr, tá ligado? Você não pode correr aqui nesses pulinhos aqui. Não! Não! Tava fácil demais pra ser verdade. Aquele momento tá fácil, rapaziada. É só não correr. A primeira coisa que acontece é eu cair lá embaixo. Ih, eu perdi minhas 13 mil almas. Corre! Me dá minhas almas de volta. Legal. Olha onde foi parar o bagulho. Olha, eu já me matando antes de pegar o negócio. Tudo pra pegar uma pedra, né, mano? Beleza, peguei tudo de volta. Aqui eu acho que eu tenho que dar aquela corridinha, né, velho? Não! Ai! Tá bom, mano. Existem certas pedras que a gente tem que ignorar. Eu já entendi. Não seja que nem o nosso paladino, quer. Não seja viciado em pedra, velho. Como já dizia o Proerd, não usem drogas, criança. Cara, mas a vontade de tentar pular ali é grande, mano. Eu vou voltar. Quero nem saber. Não! O verdadeiro jogo de plataforma é o The Ring, mano. Que mano é Crash? Que mano é Sonic? Eu nunca deveria ter pegado isso aqui. Agora eu quero voltar, e aí? Não! Ô, se bem que tá na primeira plataforma agora, hein? Tá na primeira plataforma agora, dá pra pegar. Vou pegar tranquilo e voltar, velho. Beleza. Esquece. Aquela pedra ali, nunca mais quero ver ela na minha vida. Tudo que eu queria era passar por Haya Lucaria, velho. Tranquilo. Tranquilinho, tranquilinho. Vamos continuar a dungeon aqui, rapaz. Deve ter mais pedra pra gente pegar aqui do mesmo jeito. Ah! Esse lugar é horroroso. Isso aqui é horroroso. Tem esses bichos aqui, ó. E esses bichos aqui, velho. Toma muito cuidado, tá? Eles têm um DPS absurdo, apesar de não parecer. Tem uma pedra de forja 1 aqui dentro. Beleza. Pedra de forja 2. Olha a trap! É uma cilada! Inclusive, aqui é uma cilada, inclusive. Não se você entrar aqui, mas se você olhar aqui, ó. Olha o nível da cilada, Bina. Toma bastante cuidado, tá? Taca choquinho, usa tudo que você tem mesmo. É isso aí, meu irmão. Esses inimigos aqui são tipo aqueles hollows em Dark Souls 1, tá ligado? Que você não dá nada por eles, até o momento que eles começam a bater pra caramba e arrancar muito dano, então. Eles são fraquinhos, mas causam muito dano. Então toma cuidado. Aqui é o seguinte. Você tá vendo ali que tem 3 malucos minerando várias pedras, né, mano? É... O que eu recomendo você fazer é... Deixa os 3 malucos ali, já que eles vão sair dali. Mata todo mundo em volta, beleza? Inclusive, mata os caras que... Tem uns malucos que vão aparecer atrás de tu aqui, ó. Os inimigos maiores. Caraca, esse aqui tá... Ah, esse tá tanque, hein, mano? Aqui mais pedra. E é claro, antes de sair que nem um batata pegando as pedras, eu recomendo que você mate os 3, né, velho? Porque se você pegar, eles vão ficar puto. Só que se você simplesmente matar um por um, eles ficam te ignorando. Então, mata todo mundo. Pega as pedras e tudo. Mais uma vez, mesmo lugar pra pular, ó. É igualzinho, cara. É igualzinho. Eu falei pra você que é igualzinho. Pedra de Forja Sombria 3. Vai ser muito legal isso aqui. E, gente, já chegou na sala do boss. Esse boss aqui é o seguinte, rapaziada. Pra facilitar muito pra vocês, beleza? Cristalian. Espera ele tá... Ele dá uma giradinha. Deu a giradinha. Pulo, ataque. Jogou o bagulhinho. Pulo, ataque. Sempre... Pulo, ataque. Quebrou a postura. Reposta. Invoca o cachorrinho. E já era. A partir de agora, você só olha. Observe. Ele não tem como, cara. Ele não resiste a stagger. Então, você pode simplesmente usar os cachorrinhos pra ficar parando ele. E derrotado. Easy. Sino do minerador. Que maravilhoso. Liurna dos lagos. E o próximo tá nessa caverninha aqui, ó. Essa região aqui já é a região de Atos, né? Então, toma cuidado, porque aqui os bichos são fortes. Beleza, chegamos na caverninha, rapaziada. Essa caverninha aqui, você não precisa nem chegar até o final pra pegar o sino, beleza? Logo no começo, você consegue pegar já. Colocar os dois pontinhos de força aqui. Falta. Beleza. Agora a gente consegue carregar com uma mão só esse negócio aqui mesmo, sem ter o talismã. Parede falsa. Beleza. Inclusive, esses bichos aqui podem dar pra pedra de forja 5. Então, se você quiser já pegar o nível 5 de pedra de forja, você pode ficar matando eles. Aqui tem uns bichinhos. Praguinha aqui, ó. Toma bastante cuidado com isso aqui, tá? Não subestime essas pragas. Armadura da milícia? Uma armadura de um bichinho desse tamanho consegue servir em mim, véi? Sério? Beleza, véi. Nosso novo set, rapaziada. E aqui tá o sino. Você não precisa nem continuar mais a dungeon, beleza? Pode só pegar aqui e vazar. Eu vou passar essa dungeon toda. Vou pegar as pedras de forja 5 que tem aqui. E aqui eu recomendo, inclusive, que você mate todos os inimigos por pedra mesmo, tá? Eles podem dropar pedra de forja nível 5. E é bem fácil até, pra falar a verdade. Atrás do baú que você pegou o sino, tem uma parede. Esse lugar aqui tá cheio de parede falsa de verdade, tá? Não é parede falsa, falsa, não. Pé de galinha dourada, nóis. Ah, esses bichinhos aplicam sangramento, tá? Eu quase morri ali de trouxa. É, inclusive, toma cuidado. Tem uma carruagem, se eu não me engano, aqui. Que eu já morri pra ela ali, ó. Aquela praga ali. Toma muito cuidado com aquilo ali, véi. Se você cair ali embaixo, tenta subir o mais rápido possível. Porque se você for pego por aquilo ali, véi... É difícil de matar. E ela te mata muito fácil. Vamos esmagar uns insetos aqui, véi. Ah, a carruagem tá vindo, rapaziada. Pega os itens e corre, mano. Que fodeu. Eu já... Acho que eu exagererei demais. Não tem nada aqui embaixo, não. Não pula aqui embaixo pra ter nada. Tem umas bombas aqui, véi. Ah, toma cuidado com esses bichos aqui, tá? É hit kill se eles te explodirem pertinho. Então toma cuidado. É engraçado que tudo no Eldering é tipo, toma cuidado. Porque tudo pode te matar nesse jogo. Então se vocês acham que eu estou falando muito, toma cuidado. É porque esse jogo, realmente, você tem que tomar muito cuidado. Aqui tem mais uma parede falsa. Não! Não, cai não, cai não, cai não. É perigoso, cai aqui, velho. Até parece que isso aqui não é uma armadilha, né? Podia ter deixado um pouco menos óbvio, não? Enfim, ó. Aqui é o Lorde de Onyx, que é o boss dessa dungeon aqui. Não é difícil. Beleza. Com os doguinho fica tranquilo. Porque os doguinho dão stun. E você também. Então você... Pula e ataca. Regra da vida. Pula e ataca, mano. Ih, caraca. Eu esqueci que eu estou com arma mais três, né, velho? Eu não causo quase dano nesse bicho aqui. O lobinho também está no nível 1. Eu não peguei nem rolobinho, né, velho? A gente tem que upar os nossos summons. Se mantenha sempre de vida cheia, tá? Aqui tem uns ataques que dá hit kill. Pelo menos pro HP que a gente tem. Ó, o lobinho é brabo, né, velho? O lobinho dá muito stun, velho. Outro Zé Batatão derrotado. É nóis. Beleza. Esse aqui, pra quem não sabe, é o caminho de uma torre, tá? Daquelas que você upa graça. Se eu não me engano, essa torre aqui é que você usa a alma da Renala pra melhorar a runa da Renala. Coisa mais OP que os caras adicionarem nesse jogo. Sem sacanagem. Ataque com pulo, muito OP. Muito OP, muito OP. Vamos lá pra mesa. Redonda. Porque tá na hora da gente pegar as pedras de forja que a gente conseguiu. E finalmente! Upar a nossa arma bagarai. A gente tem 9 da 2. Precisa de mais 3. A gente tem 9. Precisa de mais 3. A gente tem 3 da 4. A gente precisa de mais 9. E a 5 a gente não tem como comprar. Quantos da 5 a gente tem? A gente tem 8 da 5. Se eu não me engano, dá pra colocar a arma no mais 14, se eu não tô enganado com isso aqui. Vamos lá, Estrela. Nossa, faltou runa, velho. É sério? O OP foi tão absurdo que faltou runa. Eu tinha 20 mil, velho. Beleza! A Estrela tá no mais 14, rapaziada. E a gente não matou nem o Godric ainda. Agora a gente tá puto. Seis ouvas. Dá muito dano, cara. Dá muito dano. E beleza, rapaziada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez um vídeo upando mais ainda o personagem. E pro próximo vídeo a gente vai procurar adentrar um pouquinho algumas catacumbas que tem aqui na região de Linkrave. E aqui embaixo na península pra gente pegar os... Os negocinhos pra o nosso cachorrinho, né? Que a gente precisa do cachorrinho pelo menos ali no mais 3. Pra ele não ficar tão batata e paia de matar, beleza? Então, porque a gente precisa de um cachorrinho decente. E também, se bobear, a gente vai invadir o Poço de Siofra aqui pra derrotar alguns bosses que tem aqui dentro. Que é bem interessante, inclusive. Valeu, falou e fui, rapaziada.